E agora um detalhe, tem muitas controvérsias aqui sobre o assunto, de vez em quando algum mecânico chatinho aí vem aqui reclamar que eu tô travando o motor em lugar errado e tal, pra não correr nenhum risco de você passar essa etapa, de repente você monta outra coisa, esquece a porca, isso acontece muito, tá? Muito mais frequente do que você imagina. Então, eu já quero colocar isso aqui e apertar de uma vez, por isso que eu tô montando essa ordem aqui, tá? Foi onde que eu fui pensando e chegando a uma conclusão melhor. Não existe ferramenta apropriada pra travar isso aqui, aquela ferramenta de travar não funciona na Yamaha porque os dentes são helicoidais, eles são transversais aqui, não tem como fazer uma ferramenta pra travar aqui, na embreagem, né? Conforme aquela chavinha que você engata nos dentes, não serve. Pra travar isso daqui, só tem duas opções, você trava lá, travar aqui na embreagem não dá certo, travar lá no magneto. É um negócio meio complicado, se eu pensar bem. Então, por isso que eu assisti até um vídeo de um professor que dá aula de mecânico primeiro, pra poder estar informando isso daqui. Não tem grandes soluções não, foi feito assim, tá? Não é culpa de ninguém. Então, eu acho mais prático travar assim, você pode reparar, não vai danificar. Se você acomodar a ferramenta direitinho ali, e já vai sair apertado, pronto, fica firme. Tô montando o motor agora, tá? Em cada ocasião você tem que achar um jeito mais fácil. E aqui eu descobri, foi assim. Eu vou ensinar aqui do jeito que eu fiz, várias vezes, e já verifiquei de novo pra ver, não tinha estragado nenhuma vez. Porque, vocês sabem que se travar aqui na biela, com o eixo direto aqui, vai amassar aqui. Então, não pode travar na biela por isso. Aqui já tem sinal, ó. Vou esclarecer essa parte, nem que demora mais um pouquinho. Aqui, ó, algum já fez esse tipo de travamento aqui, deixa eu marcar. Se você quiser colocar o eixo aí, eu já fiz assim, não estragou. Coloca um pouquinho de madeira aqui e aqui. Acabou o problema. Antes do eixo, vai aí e coloca um pouquinho de madeira. Não estraga mais. Aqui, ó, o eixo direto aqui no metal, no alumínio, vai amassar, é lógico. Aí você fala, ah, vai estragar a biela. Não estraga não, a biela é forte. A biela é feita pra aguentar muito. Mas aqui tem um jeito. Vou explicar aqui de novo. Se quiser pegar meu pé aqui, pegue. Mas eu não tô nem aí porque funciona bem. Que não estraga. Ó, espátula de desmontar pneu. Ela é lisa aqui, ó. Aí, você vai encaixar ela aqui, estrategicamente. Vai pegar nas pontas do virabrequim ali por dentro. Porque esse virabrequim aí da Yamaha, ele é meio quadradinho, né? Ali por cima. Vamos ver aqui de pertinho. Vou mostrar ali direitinho. Ali, ó. Tá encostando o virabrequim, não tá chegando nem na biela. Tá vendo? Vou parar de ficar pegando no meu pé, esse povo chato. Ó lá, ó. Por dentro da carcaça, aqui é até uma espécie de um reforço, tá? Mas não convém abusar muito, não. Mas, ó. Vai resistir bem. Depois eu vou tirar aqui. Vou mostrar. Vai tá do mesmo jeito. Não vai dar nenhum arranho. Lá por dentro não tem nenhum grenar. Deixa eu pegar a espátula. Cabe certinho. Um pouquinho mais largo. Melhor ainda. Nem encostou na biela. Aí, eu vou travar desse jeito aqui. E vou colocar o torque certinho. Vou até apertar com o torqueinho pra vocês verem. Aí, eu vou apertar essa porca com 85 N. 85 N dá 8,5 kg de aperto, né? Tem que posicionar bem mesmo aqui a ferramenta pra não estragar, tá? Tão apertando aqui, ó. Até chegar o torque específico. Ó. Apertou. Tranquilamente. Só pra vocês verem. Eu vou mostrar aqui no torqueinho. Ó. Estralou. Beleza. Aí, eu vou mostrar aqui no torqueinho, tá? 8,3 com mais 2, que é assim que regular. Ó. 8,3 kg. Mais 2 dá 8,5. 8,5 Nm. É, quilos. Quero dizer. Vamos conferir aqui se estragou alguma coisa. Tirar do brido. Isso tem rosa. Aí. Por dentro. Não danificou nada. Nem aqui, nem aqui, ó. E nem no virabrequim. Muito menos. Na biela nem encostou. É um jeito que eu achei pra travar, sem problema. Se, por acaso, der uma amassadinha mínimo, dentro da carcaça aí não vai acontecer nada. Aí não dá pra vedar nada aqui no outro lugar. Não vai acontecer de quebrar, porque o esforço aqui vai ser mínimo. Porque a distância do eixo é diferente, ó. Aqui em cima, no virabrequim, a torção é menor do que lá no meio, tá? Então, assim, não é um esforço excessivo aqui em cima. Por isso que eu ensino a travar aqui. Não vejo problema nenhum. Agora, se você provar, falar assim, não, quebrou uma moto aqui, que tava apertando desse jeito. Se você colocar um pedaço de ferro aí todo cheio de quina, vai estragar, né? Aí complica. Então é só prestar atenção aí, que dá certinho. Tá apertado já. Acabou o perigo de esquecer. É bom que você já roda o eixo, dá pra testar. Se um rolamento tiver querendo travar, você vê. Prefiro fazer assim. Se alguém discordar, faz o que? Agora nem vai pra esse micão aqui, me xingando a pé. Pra carabinha, pra carabinha, mano. Aí eu já vi aqui, ó. Porque esses parafusos eu torco baixinho, né? É 800 gramas. É pouquinha coisa. Não vai interferir em nada. É só pra segurar mesmo. Você tem que ver, bão, é no manual. Acabei de ler o manual aqui. Trave a engrenagem primária com uma chapa de alumínio dobrada. Que bonitinho, né? Do manual, né? Especificação essa. Colocar um pedaço de alumínio dobrado aqui na engrenagem pra poder apertar a porca. Nem não falo que espessura, nem nada não. Só isso. Depois falo que a gente tá errado, né? Mas cada coisa... O manual mesmo fala uns detalhes assim. Que realmente parece muito mais é uma gambiarra, né? Bás de alumínio na engrenagem pra você apertar o torque da porca da engrenagem primária. Então, eu não tô fazendo muito fora, não, do manual, não. Agora, é o seguinte. Não vai enfiar nada ali na engrenagem, não. Tá estrago. Principalmente de aço, né? Não dá certo. Apertar os quatro parafusinhos. O único jeito que eu achei interessante o aperto da porca aqui foi o que eu assisti. Mas isso só dá certo quando o motor estiver aberto. Um vídeo aqui falando pra você apertar segurando lá no magneto do outro lado, né? Ele montou o lado esquerdo primeiro. E aí travou no magneto. Aí eu achei válido, tá? Travar no magneto pra apertar essa porca aqui. Qualquer outra que você quisesse também dê certo. Com o fixador do magneto próprio, né? Não é qualquer peça. Ixi, eu vou escutando esse tralinho. Acho que é só o susto mesmo. Acho que na mão aqui, minha mão tá meio pesada. Então, toma cuidado pra apertar esse parafuso pequenininho que isso pode quebrar, tá? Certo. Então, tá tudo ok.